Olá galera, boa noite, boa noite a todos. Estou aqui enrolando um pouquinho, esperando a Priscila distribuir nos grupos de Watts a live, né? E aí, todo mundo animado pro carnaval? Quem gosta de pular carnaval aí? Boa noite, Thalita. Prazer estar lá na sala. Patrícia Franco, boa noite. Boa noite, Lu. Saudade de Cascavel. Saudade do Cê. Boa noite, Cailaine. Boa noite, querido. Pra todos que estão entrando na sala pela primeira vez, pra todos que estão assistindo uma live minha pela primeira vez. Boa noite, Rê. Boa noite, Thay. Meu braço direito aqui, integrante da Janaína Cintas Cursos Atendimentos. Boa noite, Lari. Vou te contar uma novidade pra vocês, bem legal. A família está crescendo, a família Cintas. Teremos um novo integrante, mais um bebezinho chegando aqui. A gente tá muito feliz. Um beijo pra Marjorie, futura mamãe. Boa noite, Márcia. Antes da gente começar a live, boa noite, Cris, lindona mineira. Olha só, eu tenho ainda uma vaga para o workshop de BH, que vai ser no dia 8 de fevereiro, certo? 16, 17 e 18. Estarei em Ribeirão Preto e tenho pouquíssimas vagas para esse curso de cadeias musculares do tronco, tá? Dia 24 e 25 de fevereiro, eu estarei em São José do Rio Preto. E já vou aproveitar e ver minha sobrinha gravidinha, bonitinha. Galera, nós vamos falar de uma coisa muito séria hoje, do método abdominal hipopressivo, tá? Um método que tá ganhando muito espaço no mercado. Então, eu vou pedir pra vocês compartilharem bastante essa live. Essa live foi preparada com bastante carinho, com bastante estudo, tá? Então, eu vou pedir pra vocês irem compartilhando. Campina Grande, seja bem-vinda, Débora. Oi, Ale, boa noite. Boa noite. Boa noite, Rio de Janeiro. Preparada pro carnaval aí, Ale? Vai desfilar aonde? Olha só, em março eu estarei em Jundiaí, Natal, Salvador, Foz do Iguaçu, São Paulo. Vou tá por aí, beleza? Saudade também, Ale. Galera, vamos compartilhando essa live? Porque eu vou explicar pra vocês o que é o método abdominal hipopressivo, tá bom? Um método que vem ganhando bastante espaço, né? Não gosto de carnaval, carioca que não gosta de carnaval, né, carioca? Ale, tá mais pra paulista, hein? Um método que vem ganhando bastante espaço aí na mídia. Boa noite, Marina! É, meu carnaval vai ser trabalhando, carnaval trabalhando, trabalhando um pouquinho. Pra variar um pouco só, mas eu gosto. É, Letícia, boa noite, sejam todos bem-vindos, bora compartilhando. Então, conforme eu havia falado, o método abdominal hipopressivo vem ganhando bastante espaço, né? Na mídia e bastante procura por parte dos profissionais do movimento. Então, eu quero desfazer alguns mitos e explicar pra vocês o que é de fato o método abdominal hipopressivo, tá? Só vou esperar mais dois minutinhos aqui, tá? Boa noite, Leire! Prazer tê-la na live. Não me lembro de tê-la visto em outras lives. Oi, Beth, boa noite. Tami, boa noite. Interior de São Paulo. Ah, eu tô indo pra São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, quem sabe? Né, Tami? Obrigada, gratidão. Taina, boa noite. Bora lá, galera, compartilhando quem tá aí. Esperar só dar 22 horas, horário marcado, pra gente começar a falar sobre o método abdominal hipopressivo, tá? Que é muito mais. Boa noite, Morgana. Boa noite, Adriana. Vou passar a carnaval estudando cadeias. Boa, Leire! Agora gostei de ver. Isso aí, foco! Então, galera, o método abdominal hipopressivo, ele é muito mais, muito mais, muito mais do que vem sido vendido e vem sido mostrado pro grande público, tá? O método abdominal hipopressivo, ele é muito mais do que um método de emagrecimento, um método de afinar a cintura. Ele é uma importante ferramenta na mão de nós, profissionais, nas nossas mãos, profissionais do movimento, tá? Tanto pra educadores físicos, como pra fisioterapeutas, ok? Então, eu vou tentar dizer pra vocês um conceito breve do que é o método abdominal hipopressivo, tá? É o conjunto de posturas dinâmicas ou estáticas, tá? Que vai buscar sempre uma ativação do sistema nervoso simpático, ok? Para criar neurodivergências, a gente sabe que o corpo tá sempre em busca de estratégias de equilíbrio postural, ok? E essas neurodivergências podem ser geradas através do método abdominal hipopressivo. Ou seja, uma pressão normalizada, tá? Peritoneal e perineal, pode mandar uma informação pro neocórtex, tá? E ativar o nosso simpático, tá? Então, veja bem, o método abdominal hipopressivo, ele é indicado para incontinências urinárias, para sexualidade, galera. Uma coisa que as pessoas falam um pouco e que aqui no nosso país é meio tabu na América do Sul, né? Mas, como ele melhora a circulação do assoalho pélvico e tira as tensões do assoalho pélvico, ele pode melhorar a qualidade do orgasmo feminino e pode melhorar a ereção masculina. Olha só. Além de melhora do retorno linfático, além de melhora postural, além da normalização das pressões intracavitárias, da pia, tá? Pode preparar uma gestante para um parto saudável, natural, tá? Pode ainda reabilitar uma gestante para voltar o mais rápido possível a ter a ativação da sua faixa abdominal e ter um bom funcionamento dos seus músculos do assoalho pélvico, ok? Portanto, é uma ferramenta muito ampla e muito grande. É um método utilizado para atletas de alta performance que trabalham com hipóxias, tá? Aí, atletas de alta performance. Então, o método abdominal hipopressivo, ele vai buscar nessas posturas que são otimizadas, tá? Por, pela respiração, a ativação do centro pneumotáxico, que tá dentro do bulbo, ok? O centro pneumotáxico, ele vai tentar, com as respirações rítmicas e cíclicas, ele vai tentar eliminar o CO2 circulante no nosso corpo. Então, nós trabalhamos em hipercapenia, ok? Não é tão simples assim como vem sido vendido e como vem sido passado, tá bom? O método abdominal hipopressivo, repito, é uma ferramenta excelente, tá? Para reabilitação, para tratamento e, sobretudo, para ativação da faixa abdominal, tá? O que é a faixa abdominal? São os músculos do abdômen, transverso, oblíquos e... Obrigada, Miriam, boa noite. Oblíquos, transverso, ok? E os retos que se abrem numa diástase, por exemplo. É o principal método, é o melhor método, aliás, o método abdominal hipopressivo, para se tratar de diástases, tá bom? Obrigada, Marielle. Então, antes da gente falar do método em si, mais profundamente... Alexandre, que prazer tê-lo na live. Alexandre que é fera, fera em hipopressivos, né? É um prazer tê-lo aqui, Alexandre. E, poxa, conversar com o Jorge, fenomenal. Enfim, o método abdominal hipopressivo, eu já vou falar das dúvidas, tá? Deixem pro final. Ele é um método excelente postural, ele é um método excelente para diástases, incontinências urinárias. O que acontece? Nós, hoje em dia, mudamos muito nossos hábitos de vida moderna, tá? E a pressão intraabdominal vem sido alvo de muito estudo há cerca de uns 10 anos pra cá, tá? O que significa que a maioria das pessoas, a maioria das pessoas tem a sua pia, pressão intraabdominal, aumentada, ok? Seja por falta de defecação. Aprendi um termo ótimo que eu votei de boa, que é descer aos pés. Pessoas que não descem aos pés significa pessoas que não evacuam todos os dias, tá? A pessoa pode ter uma pia aumentada pela fermentação de alimentos nos locais inadequados. A pessoa pode ter uma pia, um mau gerenciamento da sua pressão intraabdominal por uma endometriose ou simplesmente por um excesso de contração do transverso durante as nossas aulas de Pilates, que é uma coisa que eu já venho falando há muito tempo no nosso curso de Biomecânica do Pilates. Quem fez sabe disso, né? E eu vou explicar isso pra vocês de uma forma mais clara e mais... que vocês possam entender melhor. Aqui é o nosso saco visceral, tá? Aqui é o nosso diafragma. Embaixo do diafragma é o intestino que já tá dentro do peritônio, beleza? Então, aqui estão todos os órgãos inframesoncólicos, ou seja, tudo que está abaixo do diafragma. Todas as vísceras estão aqui. Com exceção do começo e final dos intestinos, beleza? Útero e ovários para mulheres, bexiga e próstata para os homens, ok? Então, pressão é força sobre a área, certo? Aqui tá o meu saco visceral, ok? Embaixo, o assoalho pélvico, que tem a função de amortecimento das nossas vísceras, ok? Em cima, a diafragma e as outras paredes do conteúdo. À frente, nós temos oblíquo interno, oblíquo externos, né? Não, oblíquo externos, oblíquo internos e o transverso, que dá a volta em tudo isso aqui, certo? Se nós diminuímos a área aqui dentro, seja porque não vai ao banheiro, não defeca com frequência, segura muito o xixi, né? Nossa bexiga tem uma capacidade de armazenar de 600 a 800 ml de urina. Então, você imagina que esse saco visceral vai aumentar a impressão interna, né? Se nós seguramos muito o xixi, beleza? Oi, Claudinha! Boa noite! Boa noite, Fran! Então, olha só! Se as paredes do conteúdo não forem eficazes, tá? O que vai acontecer? A pia vai acontecer quando o diafragma baixa. Isso é normal, tá? Vamos falar de uma pia normal. Porque a pia não é o nosso grande vilão, tá? Sem a pia, nós não ficamos em pé sem a pressão intraabdominal. Segundo a teoria do Paul Hodges, nós não ficamos em pé. Ela que garante quando o diafragma desce com seu centro frênico, o aumento da pressão intraabdominal, gerando uma alavanca flexora, puxando o tronco pra frente, que é pré-compensada por uma alavanca extensora, gerando uma estabilização do tronco. Essa é a teoria do Paul Hodges, beleza? Acontece que esse problema, a pia se torna um problema quando ela se torna cronicamente aumentada, beleza? Então, quando ela tá cronicamente aumentada, toda vez que o diafragma desce, olha o que acontece. Acontece uma maior pressão dentro do saco visceral. Se aqui à frente eu tenho os abdominais e atrás eu tenho as vértebras, olha só, se eu aumento a pia, eu estou pressionando as vértebras atrás e estou estufando os abdominais à frente. Como as vísceras são sempre prioridade, quando a pia aumenta, os músculos se relaxam para o perfeito acomodamento e não o sofrimento das vísceras, tá bom? Isso significa que você vai ter uma faixa abdominal incompetente, tá? A sua faixa abdominal tá trabalhando de forma relaxada para que possa poupar as vísceras, tá? De um sofrimento perante o aumento dessa pressão intra-abdominal. Fora que, se nós aumentamos a pressão aqui, nós aumentamos a pressão aqui embaixo, olha só o olho pélvico. Eu publiquei hoje no History do Instagram uma pesquisa da Caribou, né? Falando que 25,9% das instrutoras de Pilates e Yoga possuem incontinência urinária de esforço. Olha que loucura, galera, tá? Então, vamos lá. Seguindo. Se eu tenho uma pia aumentada, eu vou ter músculos abdominais incompetentes. E eu vou gerar uma estratégia no meu corpo, tá? De inteligente de funcionamento. Que será o ativamento de alguns grupos musculares, tá? Que vão trabalhar em sinergia para compensar, ok? Essa debilidade muscular. Então, o que acontecerá? Quando a pia aumenta, existe o chamado reflexo de guardião, tá bom? Então, atletas de crossfit, olha só, a pia pode chegar até 80 milímetros de mercúrio nos saltos. Não há problema nenhum. Se ela voltar, né? Se ele não for hipertenso e se ela voltar imediatamente após o salto aos níveis normais, não há problema nenhum. O problema é se ela continuar aumentada. Aí nós teremos problema. Aí você tem um abdômen ineficaz, beleza? Então, olha só, quais são os músculos que serão ativados? Eu estava falando do reflexo de guardião, né? Quando a nossa pia aumenta, existe um reflexo pré-programado pelo nosso córtex, tá? Para que o colo vesical se mantenha em posição perante a uretra. Para que? Para que não percamos urina. Já imaginou-se que cada vez que o nosso diafragma baixasse, aumentasse o nível de pressão, aumenta o nível de pressão do assoalho pélvico e isso não estivesse protegido num saco à parte, toda vez que o nosso diafragma se contraísse, nós defecaríamos ou urinaríamos, ok? Então, olha só, uma faixa abdominal ineficaz pode gerar diástases e grandes comprometimentos que a gente sabe, dores lombares, perdas urinárias, tá? Outra coisa que eu peço para nós, instrutores de pilates, vamos tirar, por favor, esse comando de segura o xixi, tá? As fibras do assoalho pélvico são fibras predominantemente tônicas, fibras do tipo 1, entremeadas de fáceas, fáceas por todos os lados, um complexo facial importante ali embaixo, tá? Para quê? Para melhorar o amortecimento e a sustentação, tecido conjuntivo. Se eu ficar solicitando fibras de contração lenta a todo tempo a contração do assoalho pélvico, essas fibras se fadigarão, se fadigarão e perderão, né? Entrarão em tensão por fadiga e perderão a sua capacidade de deslizamento dos sarcômeros, ok? Isso pode gerar uma incontinência, esse é o mecanismo que gera uma continência urinária, tá ok? Se a pia, se a pressão intraabdominal vai para trás, né? Dentro da nossa bexiguinha aqui, ela pode empurrar as vértebras para trás, ok? Sendo possível vilã das nossas retrolisteses e as nossas hérnias pósterolaterais ou pósteromediais. Minha bexiga não para aqui e vai acontecer um acidente a qualquer momento. Se a pressão, se a parede abdominal estiver incompetente, o que vai acontecer? Essa pressão abdominal vai explodir para frente. Diástases, hérnias umbilicais e hérnias inguinais, tranquilo? Além disso, se a pia explode para cima, refluxos... Azia, ok? Então, olha só, através do método abdominal hipopressivo... Olá, Jorge, tudo bem? Nós conseguimos diminuir os níveis dessa pressão intraabdominal, que segundo a WSAC ou WCAS, a Organização Mundial da Síndrome Compartimental, os níveis normais circulam de 5 a 7 milímetros de mercúrio. A pia pode ser medida em milímetros de mercúrio ou centímetros de água, tá? E a Síndrome Mundial... A Associação Mundial da Síndrome Compartimental já considera 12 milímetros de mercúrio, hipertensão abdominal. Perto de 20 milímetros de mercúrio, falência de órgãos. Por quê? Se a pia tiver aumentada cronicamente, as vísceras não conseguem exercer sua motilidade e vão entrar em sofrimento, com falta de circulação, falta de oxigenação. Ok? Então, qual é o trabalho da hipopressiva? É retirar esse excesso, normalizar essa pressão, trazê-la para baixo novamente. Tranquilo? Como que o método abdominal hipopressivo consegue isso? Ele consegue isso trabalhando com essas posturas estáticas e dinâmicas que eu falei para vocês, tá? Através de estímulos que vão buscar sempre uma simpática utonia e novas estratégias para o corpo de reequilíbrio, ok? Através de neurodivergências que serão ativadas pelo centro pneumotáxico através da respiração. O centro pneumotáxico está lá dentro do bulbo, ok? Então, é isso galera, olha, a pia normal, a pia é normal, todo mundo tem pia. Essa incompetência se dá apenas por fraqueza, falta de exercício? Não. Um aumento da pia, por exemplo, pode hipertrofiar os músculos do abdômen, né? E comprimir o saco visceral. Então, quem faz muito o abdômen, querendo definir os músculos do abdômen, está indo pelo caminho errado. Desculpa falar isso. Mas para se ter um abdômen sarado, não é nem o método abdominal hipopressivo, não é nem o pilates, não é nem a corrida, não é... É 85% alimentação e daí sim, atividade física, né? E pode ser pilates, pode ser qualquer exercício que você escolha, ok? Dentro da sua... Sim, Alexandre, a incompetência se dá por estímulo fásico das fibras abdominais. A faixa abdominal, ela é uma faixa abdominal e os músculos do assoalho pélvico são basicamente tônicos, predominantemente tônicos. Não adianta a gente ficar tentando ganhar força no músculo tônico, gente. A gente vai fadigar esse músculo e não ganhar força, entendeu? Então, olha só. Contra indicações. A gente sabe que a partir de 90 segundos a pressão arterial diastólica começa a subir. Como a gente trabalha com hipercapnia, retirando o CO2 o tempo todo do organismo, o que vai acontecer? A partir de 90 segundos de apneia, porque sempre vai ser trabalhado com apneia, né? Ou a falsa inspiração. Apneia em expiração, tá? O que vai acontecer? Essa pressão arterial vai subir. Então, ela passa a ser uma contraindicação absoluta para o método. Para o método. Vocês não têm noção de quantas pessoas morrem, tá? Nos banheiros, tá? Sozinhas em seus apartamentos, tentando evacuar através da manobra de valsalva. Tá? Pode acontecer de fazer um aneurismo, estourar um aneurisma, um AVC, um infarto. Tudo isso por mau gerenciamento da pia. Ok? Outra contraindicação. Grávidas. Tem que se saber muito bem. Um profissional do método, do conceito hipopressórico, tem que saber muito bem como trabalhar com uma grávida. Até as 34 semanas, é extremamente contraindicado a aplicação do conceito hipopressórico. Por quê? Porque vai ativar as fibras do assoalho pélvico. Ah, eu estava falando sobre a ativação dos músculos e a estratégia de inteligência que o nosso corpo vai adotar diante de uma pressão aumentada. Então, vai acionar os músculos do assoalho pélvico, tranquilo. A partir daí, serão acionados o transverso do abdômen. Ok? Intercostais, escalenos e esternocleidomastoideu. Escalenos, inclusive, existem pesquisas recentes que falam que chega a passar de uma capacidade fásica de fibra, tônica de fibras, para uma qualidade fásica de contração. Olha que loucura. Tem muito artigo, Fernanda. Muito artigo. Tem muito artigo, mas eu não consigo passar para vocês, tá bom? Enfim. Grávidas, a partir de 34 semanas, a gente começa a prepará-la para o parto. Mas aí, tem que estar bem orientado. Não, por enquanto, contraindicação. Deixa como contraindicação. Síndrome de Crohn. Tá? Contraindicação absoluta. Qualquer déficit vagal, né? Também é contraindicação absoluta. Por quê? Porque o nervo pudendo, que enerva o assoalho pélvico, ele vai se ligar, através do seu rico engajamento facial, ao nervo frênico. E ao nervo... Esquece que eu falei de grávida, tá? Esquece que eu falei de grávida, galera. Pera, grávida contraindicação. Tá? Tá, Lara? Precisa de um grande conhecimento sobre gravidez. Esquece isso, tá? Por favor, não aplique em nenhuma grávida sem saber como tratar. Tá? Grávida não pode. Contraindicação absoluta. Então, olha só. Síndrome de Crohn. Alguma deficiência do nervo vagal. Por quê? Porque o pudendo vai se unir ao nervo frênico e ao nervo vagal. Ok? Que vai se unir ao nervo... Na diástase, não pode fazer a sucção visceral. Ok? Porque eu expliquei na última live, tá? O seguinte. A faixa abdominal, ela tem um complexo... Uma complexa formação facial. Tá? Então, se nós fizermos a aspiração visceral, o que vai acontecer? Essas fáceas vão estar sendo sugadas juntos, tá? E aí, todos os retos afastados, tá? Junto com os músculos largos. Então, na diástase, a gente faz a falsa inspiração somente, mas sem a aspiração visceral. Tranquilo? A apneia expiratória aumenta a pia, conforme eu havia falado, Mariana. A partir de 90 segundos de apneia expiratória, nós começamos a ter um aumento da pressão diastólica, tá bom? Existe hipopressiva sem aspiração, sim, tá, Ju? Se nós temos um diafragma hipertônico, trabalhando em baixa, tá? Nós trabalhamos com aspiração visceral, desde que não tenha diástase. Se nós tivermos um diafragma hipotônico, trabalhando em alta, não tem sentido a gente fazer aspiração visceral, tá bom? Na diástase pode, mas sem aspiração visceral, ok? Paciente que retirou a vesícula após três meses cicatrizado, tem que fazer. Por quê? Porque lá dentro não vai ficar oco. Esse espaço da vesícula, ele vai ser preenchido de tecido conjuntivo. E uma nova teia cicatricial e matriz extracelular está sendo formada lá dentro para suprir o espaço deixado por essa vesícula que você disse, tá bom? No caso, eu tenho que reorganizar essa matriz cicatricial. Então, pode sim fazer sem o menor problema. O que fazemos com o diafragma? Deixamos hipertônico? Não! Nós vamos trabalhar com a diminuição da pia. Gente, não é somente a aspiração. O método abdominal hipopressivo é muito mais do que a aspiração visceral. Por isso que eu comecei a live falando para vocês o seguinte. É um método que tem muito mais a oferecer para a gente do que vem sendo passado por aí. É um método sério, tá? Tem que se saber aplicar, tá? Tem que se saber avaliar muito bem a faixa abdominal, tá? Para que não façamos besteira, tá? Não é somente através da aspiração visceral que a gente deixa, que a gente libera um diafragma hipertônico, tá bom? Então, em diástase, com o diafragma hipertônico, também não faço. Em diástase, gente, não fazemos aspiração visceral, tá? Em diástase, não fazemos aspiração visceral, beleza? O que ficou faltando eu falar do método? É um método excepcional. Quando eu tiver um curso sobre a técnica, não viu? Olha só, é um método. Ju, eu não sigo... Eu sigo as pesquisas, tá? Eu sigo as pesquisas. Não critico nenhum método. Sigo as minhas pesquisas. E tenho muitos artigos do Calfré, sem dúvida, tá? Como avaliamos a hipertonia. Através de vários testes, tá bom, galera? São vários testes que não dá pra passar pra vocês aqui agora. Mas se vocês têm curiosidade no método, a gente pode ir marcando mais lives. E tem um link que tá disparado aí. Se vocês quiserem mais informações, a questão de 10 anos, eu já pesquiso a hipopressiva, tá? Então, é... Tem um link aí que vocês vão achar artigos meus, textos, tá? No meu livro. Foi lançado de... A questão de 3 ou 4 anos atrás. Eu já falo do método abdominal hipopressivo, tá? Clicem nesse link aí da live, que lá tem as informações, tá bom? Então, Flavinha, eu não sei que curso você fez. O método abdominal hipopressivo é o melhor método pra se tratar de ástase, tá bom? Mas não com aspiração visceral, tá bom? Ah, importante essa pergunta. A Associação Mundial da Síndrome Compartimental questiona alguns valores que vem sido passados em alguns artigos, tá? Alguns métodos citam que os valores normais da pia são de 30 milímetros de mercúrio. Porém, a Síndrome Mundial... A Associação Mundial da Síndrome Compartimental diz o seguinte... Que o melhor método de avaliação da pia, tá? É através da manometria vesical, intravesical, e não da manometria retal, como alguns artigos fazem. Isso faz toda a diferença, tá? A Associação Mundial da Síndrome Compartimental sugere que seja feita para uma boa avaliação, tá? Através da manometria intravesical. Gente, repito, para a diástase, tá? É o melhor método que existe. Porém, sem a sucção das vísceras, ok? Sim, tem o dica sim. Tem o dica sim de como melhorar a abertura costal. Novidades, novidades, novidades. Fábio, eu respeito o trabalho de todo mundo, tá? Respeito o trabalho de todo mundo, não vou falar minha opinião sobre o trabalho de ninguém. Respeito todo mundo que tem coragem de ir fazer, pesquisar, estudar, e pôr a cara tapa, como eu tô pondo aqui, pra... pra passar conhecimento, tá bom? Boa, Gabi e Thiago. Na live anterior, que tá salva no meu canal do YouTube, Janaína Cintas Cursos, vocês encontram como fazer a aspiração... Janaína Cintas. Janaína Cintas, tá? Como fazer o método abdominal hipopressivo sem a aspiração visceral. Eu não tenho como passar de novo, Gabi, porque eu tô despreparada hoje. Eu tô tipo o William Bonner, sem calça por baixo, sabe? Então, ó, todo mundo que queria ver... Todo mundo que quer ver como se faz o método abdominal hipopressivo sem a aspiração visceral, está na minha última live, na live da... se você entrar na minha fanpage, vocês vão ver, tá? E também tá no Facebook essa live. Tá no... no meu canal do YouTube essa live. Tá bom? mais coisas importantes que eu... mais dúvidas, 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 mais questões importantes. Galera do Pilates, vamos diminuir aí a contração do powerhouse pra não aumentarmos a pia, tá? Jorge Vieira fez uma pesquisa em seu centro hipopressivo e verificou que somente a expiração forçada pode aumentar a pia até 44 milímetros de mercúrio. tá bom? Até 44 milímetros de mercúrio. Não, é... Gabi, eu tô sem calça por baixo, eu tô igual o William Bonner, sabe? Erning now, tá? A erning now a gente tem que fazer antes um... uma... a gente tem que fazer antes é... peraí que a Priscila falando comigo e vocês não dá. Erning now, o ideal é a gente fazer um... ultrassom da parede abdominal, tá? pra ver como que está essa... essa hernia. Porque ela pode estar estrangulada por um... por uma alça intestinal e aí seria um problema. Tá bom? Qual a diferença do exercício com aspiração e sem aspiração diafragmática? Basicamente, sinteticamente, com aspiração diafragmática, a gente afasta a linha alba por causa das fáceas que entrecruzam as doze fáceas seis que vêm do lado direito mais seis que vêm do lado esquerdo do transverso oblíquo interno e oblíquo externo. Então, as doze se juntam na frente e se cruzam, tá, Verônica? Se nós fazemos a aspiração diafragmática e estamos trabalhando com uma diástase, nós vamos sugar tudo pra cima, inclusive os músculos. E aí, o que vai acontecer? Nós podemos abrir mais essa diástase. Então, basicamente, Verônica, a diferença é não fazer a aspiração visceral. O resto é tudo igual. Trabalha em simpaticotonia, trabalha com neurodivergências, trabalha com ativação da faixa abdominal, tá? Isso, tem ligação sim. Esse é o famoso método da barriga negativa, mas, conforme eu disse, é muito mais do que uma barriga negativa, tá? Alteração no nervo vagal é uma contraindicação sim, tá? Por quê? Porque ele tá interligado ao pudendo, que tá interligado ao frênico, né? E a gente vai tá mexendo muito com o frênico, que vai subir pro centro pneumotáxico, então, é contraindicado, tá, Deise? Então, me diz uma coisa, é... Diástase é a contra... é... o afastamento da... da... dos retos através da tensão dos músculos largos. É isso, tá bom? Que pode ser por um aumento da pia também. Então, falando da barriga negativa aqui pra Jéssica, o que pode acontecer? Jéssica, se a gente tem aqui um aumento da pressão, olha só o que tá acontecendo com os retos e com a sua cintura, ela vai tá estufada, tá? se você ensinar o seu aluno ou você mesma aprender a gerenciar melhor as suas pressões internas, o que vai acontecer? A pia vai diminuir e você perde centímetros de cintura, ok? mas para se ter uma barriga negativa é conforme eu disse 85% é alimentação é fechar a boca galera, tá bom? Alunos com hipertensão, Amanda, não devemos fazer a sucção e nem devemos fazer a hipopressiva, tranquilo? É contraindicado o método, beleza? por motivos que eu já expliquei. Peraí, deixa eu ver... Verônica, ela é indicada para todos os casos, exceto para quem tem diástase, conforme eu já expliquei, tá bom? Lactação, exatamente, lactação também é uma contraindicação para as mamães que querem amamentar, tá? Vai haver um aumento da ocitocina, tá? Que vai ter uma queda na produção do leite materno, então, não seria muito legal também. Mas, é uma excelente técnica, a partir do terceiro mês já não tem mais problema, tá bom? Gabi, o que mais de contraindicação que eu falei semana passada que eu não estou me lembrando agora? Ah, passou aqui. Trata prolapsos, sem dúvida, Juliana, prolapsos, cistoceles, né, retroceles, o aumento da pia mais a incompetência da faixa abdominal e a tensão do assoalho pélvico é que vai gerar os prolapsos, as pitoses, tá bom? Então, também é o melhor método para se tratar dos prolapsos. Curar, a gente não sabe, depende do corpo de cada um, a gente manda o estímulo e espera a resposta corporal, tá bom? Então, Vânia, o ideal da hipopressiva é a gente fazer uma aula somente de hipopressiva, 40 minutos, uma aula de 40 minutos, tá bom? Não, Verônica, eu já disse que não, não se faz aspiração diafragmática para diástase, tá bom? Contraindicação de problemas inflamatórios agudos, boa, Jé, obrigada por me lembrar, se você está com uma, se você está com uma, se você está com uma gastrite, uma cistite, não vai ser nada agradável você passar por uma aspiração diafragmática, tá? Então, é melhor esperar passar esses processos inflamatórios. No caso da doença de Crohn, esquece, tá? Tenho sim, tive uma paciente que durante a corrida ela chegou a ter cistocele mesmo, tá? E... claro que se eu falar para vocês que ela está ótima, não está, tá? Mas ela consegue andar um pouco mais sem ter o prolapso e... e ter uma qualidade melhor do que ela tinha antes do que a aplicação do método. Crohn contra indicação absoluta. Infecção urinária contra indicação é muito legal, Carlinha, vai fazer uma aula que você vai gostar. Ah, é isso aí, é o seguinte, 40 minutos de sessão semanal numa aula dinâmica com alteração das posturas, tá? a partir daí vocês vão ensinar para o seu aluno escolher a postura que o seu aluno melhor se adapta para fazer sozinho em casa e você vai indicar para ele cinco minutos da prática em casa, tá? A médio prazo, o que vai acontecer? Como a técnica aumenta a produção de dopamina, ela é um excelente método para esqueci completamente o que eu ia falar porque é tanta gente falando bom, é uma técnica que trabalha com o aumento da dopamina tá bom? Por conta de todo um complexo sistema para a normalização da pia o método hipopressivo é o melhor tá bom? Ah, eu tava falando 40 minutos de sessão numa aula por semana tá? E depois cinco minutinhos em casa tá bom? Dopaminizou vida normal vai fazer a sua vai viver tá? A partir de então quando você dopamina tá? Só pra gente esclarecer mais um mito a gente a médio prazo né? Quem já fez uma aula de hipopressivo todo dia esses cinco minutos Pri? Todo dia a médio e a longo prazo que a gente considera acima de três meses da prática é mais de três meses da prática o que a gente começa a ver é um aumento do metabolismo também né? Porque é uma quem não fez faça uma aula que vocês vão ver que não é brincadeira não é fácil tá? é bem puxado Oi Tânia Bom eu acho que é isso galera mais dúvidas Boa noite Tânia Com o homem homem é com não sei se você tava desde o início da live Jé essencial tá? essencial inclusive pra melhora da potência sexual tá? Assiste vai ficar salva Tânia a live foi top foi top pode ser mais que uma vez por semana e acho que é isso obrigada Bruninha vou me despedindo de todos vocês desejando de novo assiste desde o início Jé tá top essa live não Vânia meus cursos são todos internacionais tá bom? Marie um beijo pra Natal galera muito obrigado quem tava na sala tá bom? muito obrigada pelo prestígio enfim bom carnaval para todo mundo não extrapolem tá bom? e um beijo grande para todos divirtam-se quem vai descansar? descanse tá bom? beijo para todos e nos vemos daqui a pouco numa outra live em qualquer outra oportunidade tá bom? beijão para todos quem quiser mais informações clique aí no link tá bom? no link que tá aí na live fixado aí na live de vocês tá bom? beijo para todas todos meu fã clube mirim não sei se está assistindo tá bom? beijo beijo para todos tchau 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 tchau